Está valendo saída do Manchester United, vamos juntos, tem bola rolando no Boxing Day, tão especial, tão tradicional, você já está acostumado a acompanhar nos canais ESPN. Talô, ali perto da linha de fundo, meteu o cruzamento, a bola viaja, subiu, pegou de primeira, Eriksen! No canto esquerdo de Bu Martínez, agora sim a autorização, bateu Maguin, fechado, desvio! Gol! É do Aston Villa! E não é que o Bailey parece ter conseguido desconcentrar o goleiro do Manchester United, mas a cobrança do Maguin foi venenosa. Eu tive a impressão de um leve desvio no meio do caminho, mas pode ter sido, cobrança direto para o gol, repito. Maguin, na cobrança do escanteio, ela viaja, segunda trave, lá em inglês coroa, olha o toque! Gol! Gol! O Dendonker é do Vila! E a tal da bola parada funciona de novo, cobrança de escanteio na segunda trave, Lenglet livre de marcação, por trás de todo mundo! Ajeita de cabeça, e depois um toque caprichado, toda a vida do Dendonker! Lançamento do Eriksen, que bola espetacular, bateu Bruno Fernandes e jogou à direita! ESPN e Star Plus, o esporte passa aqui! E agora tem Manchester United, o Westford bateu, defendeu Martínez! Defendeu, pediu aquela calma, como que dizendo? Está tudo dominado! Garnatio, Dinho bateu na bola, levantamento do Bruno Fernandes, Roilund, ficou procurando, achou para puxar! Westford de primeira, espalma Martínez! Outra vez o duelo dos dois, outra vez vencido pelo Emiliano Martínez! Segunda finalização perigosa do Westford, parando no goleiro argentino do Vila! Diz aí o Roilund, Bruno Fernandes esticou! Velocidade do Westford, tocando de primeira! Garnatio, cara a cara com o Dinho Martínez, puxou para o pé direito, bateu! Gol! E aí está a anulação do gol! Olha ali, com a perna à frente, o Gaciba nem precisou de linha, já detectou o Garnatio adiantado. Garnatio trouxe para dentro, Bruno Fernandes abriu o compasso, protegeu, bateu o cruzado, Dinho Martínez! Faz firme, defesa o goleirão do Aston Villa! Passe do Diego Carlos, foi ruim, foi ruim! Antecipação do Bruno Fernandes, o Ashford, para meter cruzamento, rasteiro, tocou o Garnatio! Gol! Garnatio! É do Manchester United! É do Manchester United! Se a combinação primeiro não valeu, agora é para não ter dúvidas! Minutos atrás, cruzamento do Rashford! Garnatio marcou, mas em posição de impedimento! Dessa vez, impedimento coisa nenhuma! Olha o Bane, bateu o Ananá! Defendeu o goleiro do Manchester United, quase saiu o terceiro do Villa! E o Villa quer o terceiro! O cara é muito legal, porque às vezes, vamos contar isso por... O João Castelo? Muito mais! Vamos contar esse caso depois, né? Ganhou o Garnatio sem cometer a falta! Tá cara a cara com o Lenglet, puxou, bateu, cruzado! E bateu com o perigo para fora! E a SPN Star Plus, o Sport passa aqui! Vamos ver a disputa do Veily com o Lambi Saka! Sobra de Mainu! Vem Garnatio! Vem Garnatio! É a movimentação no ataque do Manchester United! Deu certo a ligação com o Bruno Fernandes! Cruzamento rasteiro! Sobra Garnatio! Bateu! É gol! Gol! De novo Garnatio! É do Manchester United! É! É contar para o adversário! Você está na casa do gigante! Vai arrancar pontos assim facilmente? De jeito nenhum! Reage o Manchester United! E quem se agiganta? Um jovem! Muito jovem! Argentino número 17! Vem Bruno Fernandes para a cobrança! Bateu de pé direito! A sobra de Roilu! Saiu! 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 Gol dele! Gol! Roilu! É do Manchester United! Um gol tão perseguido! Um gol sonhado! O primeiro gol de Roilu na Premier League com a camisa do Manchester United! O primeiro gol de Roilu na Premier League com a camisa do Manchester United!